Tá aposentado, recebe mais de mil dólares, um mês ali aproximadamente, né? Mais de mil aproximadamente, vem pra cá ser feliz, vem pra cá curtir a vida. Olá, galera! Estamos de volta aqui de novo. O que foi, Leandro? Raul. Ah, o quê? Oi, gente! Estamos de volta aqui de novo. Fazendo o que, Leandro? Respondendo inscritos. Leandro, fala pra fora, Leandro. Tá fora, Leandro. Respondendo inscritos. Fala com vontade. Respondendo inscritos. Respondendo inscritos. Isso. Isso, garoto. É minha empolgação. Ah, Leandro é assim. É muito empolgante. Vamos lá, gente. Vamos começar com... Silvina! Silvina! Amei da minha resposta maravilhosa. Continue sempre assim. Pra deixar o like, se inscrever no canal. Até de você, vai com a sua motivação, vai. Vai, 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 meu amor, vai. Já sabe, pessoal. Se vocês quiserem saber mais coisa do Panamá, alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiserem receber a indicação dos vídeos, deem like, se inscreva no canal, pra poder tudo fluir direitinho, beleza? Agora sim, já deu like, deu um likezinho aí, deixou aquele joinha de pé, já se inscreveu? Você que tá acompanhando o canal pra primeira vez, nós estamos aqui com uma série muito boa com informações sobre vício do Panamá. Se você não tá assistindo, a patroa aqui tá fazendo um excelente trabalho. tá se desgastando, tá procurando informação, tá narrando aqui, pra poder vocês saberem em português o que é preciso pra poder... Você vai saber, é claro, né? É bom ver um advogado, mas você já tá praticamente sabendo tudo ali, mastigadinho, como vir pro Panamá aqui, como saber como tirar seus vistos, como saber como é que faz... Qual o tipo de vício que você pode tirar, qual o tipo de vício que você se encaixa e se quiser ganhar em dólar, pra poder pagar esse vício todo, aqui na descrição tem um link. É só clicar que você vai descobrir e aprender como ganhar a doleta. Agora sim. Sim, gente. Vai e escreve aí nos comentários, vê se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que é importante pra mim saber, né Leandro? Pra nós, né? É, pra nós sabermos se tá adiantando, se tá resolvendo, se estamos ajudando vocês. Porque um dia também já estávamos aí, ó, do outro lado, né Leandro? Antes de ir pra cá. Sim. Buscando informações e, gente, às vezes a gente nem conseguia essas coisas mastigadas que vocês estão tendo. Então, tivemos essa ideia, por que não? Por que não? Porque um dia estávamos aí também, desse lado aí, querendo saber alguma informação e buscava e não encontrava. E agora aí, ó, tô dando mastigada aí pra vocês. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Silvina, Silvia, amei da minha resposta maravilhosa. Continue assim, continue sempre assim pra motivar a gente. Ok, Silvina, é o que a gente tá fazendo, né Leandro? E é justo por isso, gente, pra motivar vocês que estamos fazendo isso. Falando em motivação, amanhã vai tá saindo um vídeo aqui sobre vistos para aposentados por idade, por idade e por invalidez. Eu sou a pessoa que mais motivo. Tá aposentado? Recebe mais de mil dólares aí, aproximadamente, né, em real, mais de mil dólares por mês? Vaza do Brasil. Vaza, daí vem pra Panamá. Vem viver aqui. Aposentado, eu falo sem medo. Tá aposentado, recebe mais de mil dólares por mês ali, aproximadamente, né, mais de mil, aproximadamente. Vem pra cá ser feliz. Vem pra cá curtir a vida. Aqui você vai ver tranquilo. Aqui aposentado é respeitado. Tem desconto pra tudo. Entendeu? Então, eu motivo muito quem for aposentado fazer o visto aqui no Panamá. Abandona o Brasil, porque isso aí tá de mala pior. Então, seguimos de novo. Continuamos com a Silvina. Olá, muito obrigada pela atenção e resposta. Estamos aqui pra isso. Vamos lá. Silvina, de novo. Olá, querida. Agora ela tá falando do vídeo informativo. Sim, tá comentando sobre isso. Sim. Aí ela botou aqui, ó. Olá, querida. Gostei de vídeo. Quero saber e quanto que advogado que pede pra tratar visto permanente. Então, Silvina, geralmente aqui o preço do advogado vai depender muito do tipo de visto que você quer e do tempo que ele vai se descorpor de fazer seu visto. Mas aí vai depender muito da época que você vai vir, de qual advogado você vai escolher. O advogado de verão, pra poder fazer o visto dela, ele cobrou, acho que foi uns mil dólares. Não, foi menos. Foi menos. Ele cobrou 400 pra fazer o permiso de trabalho. Foi... Mas acho que foi... Eu paguei mil porque foi dois procedimentos que eu já paguei adiantado pra poder fazer o permiso, o visto dela permanente e o permiso de trabalho também. Então, acho que foi 600 dólares pra um e 400 pra outro que ele cobrou, entendeu? Não é... Tipo assim, você vai encontrar advogado para mim barato. Só que... Só que... Quando a gente veio pra cá, eu tive uma péssima experiência com advogado. Péssima. Péssima. O cara era... Tipo, sabe trabalhar, mas é totalmente displicente. Totalmente responsável. Então, às vezes a gente paga barato e o barato sai caro. A gente, pô... Pelejou com ele, mas foi coisa de ter ameaça mesmo. De ter ameaça. É complicado. Foi complicado o negócio. E aqui, em Panamá, tem muito bobo que se pensa que é esperto. Entendeu? Só que com brasileiro não se cria. Agora, esse advogado que depois um amigo indicou pra gente, ele, pô, trabalhou de forma seríssima. Não é barato. Eu falei com você. Ele não é barato. Mas ele, pô, vai ter uma total atenção com você. Vai fazer os seus trâmites correr rápido. E detalhe, ele não tem olho grande. Entendeu? Por quê? Agora a gente teve que renovar o permisso de trabalho de Verônica. Então, ele falou pra gente, olha, você tem duas opções. Ou você paga 400 dólares pra mim e eu faço tudo pra você. Ou você me paga 100 dólares e você dá entrada no trâmite lá na sua cidade. Ele falou assim, pô, pode fazer? Claro que pode. Eu te mando documento pelo correio. Então, a gente nem precisou ir em Panamá. Pagamos 100 dólares pra ele. Ele preencheu a documentação, enviou pra gente. A gente deu a entrada e já estamos essa semana pegando o permisso de trabalho dela renovado. Por mais quanto tempo? Um ano? Dois anos? Não, só três anos. Três anos. Entendeu? Então, aí vai daquele critério. Se você quiser vir pra cá e quiser depois falar com o seu advogado, você fala com a gente aqui, pede o telefone em off aqui, que a gente fala com você, te manda o telefone dele e você conversa com ele. Ok? Sim, porque esse negócio de preço sempre varia, né Leandro? Sempre varia. E ainda mais o nosso caso, ou foi há quantos anos atrás, né? Sim. Então, essas coisas variam. Cinco anos atrás. Então, não convém dizer um preço, porque talvez pra você não vá ser esse mesmo preço. Quando você vier, o tipo de permissão a fazer, você diz, ah, mas o Leandro falou que é tal preço, não tem como. Então, isso não existe. As coisas mudam muito rápido. Sim. Vamos lá. Pedro Bernardo. Vocês ainda moram em Santiago? Moramos em Santiago? Sim, moramos em Santiago. Continuamos aqui. Sim. Tom Pai, Tom Pai. Ó, senti falta de vocês falando a respeito do preço das carnes. Leandro, aquele vídeo lá da carne, do frango, da carne. Sim, sim. Eu só tô colocando os preços. Isso, então. Senti falta de vocês falando a respeito do preço da carne. E principalmente, o que é o que? Pois meu espanhol é horrível. Então, não identifiquei a maior das carnes. A maioria das carnes. Ficou curtinho, mas curti e de longe dá pra ver que é muito, mas muito mais barato que no Brasil. Então, Tom Pai. Ô, Leandro, olha, eu quero ver, agora eu tô com Tom Pai, eu quero ver você falando o, 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 não é nem o preço, mas é que tipo de carne é. Então, Tom, o que acontece, brother? Isso aí é uma discussão, é um vídeo que eu já tive em mãos e se não me engano, eu acho que eu tirei uma foto, mas lá no supermercado, tem. Agora, qual que é? Não é no Extra, eu acho que é no Matitazo, tem a foto da carne lá. Ah, do boi, mas eu acho que aí, eu acho que tem internet, você pode botar? Não, na internet não tem, na internet vai vir um colombiano, já vi já, vai vir americano, colombiano. Ah, eu ia pedir meu editor pra botar, mas... Não, vai vir, eu já procurei já, já vi, vai vir Peru, vai vir um monte, mas não vem a Panaméia. Porque a Panaméia, é, tem aqui, nós temos palomia, nós temos, é, é, lhomo, lhomo branco, ou seja, a gente não sabe, entendeu? Mas, tá aí feito o desafio, eu aceitei o desafio, vou buscar essa informação, vou ter que ir, não tem que ir, não, sempre tô lá, né, devo ir amanhã de novo também, devo passar lá pelo açougue, lá pelo mercado, vou no açougue, tiro foto lá das carnes, e aí eu faço uma comparação, cara, crachá, pra gente saber, até eu vou ter que fazer esse vídeo também, vou ter que conhecer, quais são as carnes lá comparando o Panamá com o Brasil, aí você vai entender direitinho quem é quem. Vamos lá, então pai de novo, cara, sabe aquele vídeo que você não consegue piscar de tão interessante? Pois é, são os vídeos de respondendo o comentário de vocês, excelente, e eu amo e muito obrigado por responder os meus comentários, mano, 2 dólares o sal, muito barato, que top, foi do preço do sal que, como não, observação, vê, eu pensei que você era de doce, porque você falou dos bolos e dos doces com tanta paixão, que eu achei de verdade que você era mais chegada no doce do que o Leandro, sem falar que quando você foi comer os salgados, comeu junto com doce borracha, sopa borracha, doce borracha, e o doce de 3 leites, mas é um doce. Não foi com refri, não, eu não tomo refrigerante, eu tomo refrigerante, amor? Muito difícil. Muito difícil, gente. Quando a gente vai de McDonald's, vai de Burger King lá, Burger King, o engraçado você pega o copo e fica tomando direto, né? É porque o Leandro gosta de ir lá onde toma toda a vida refrigerante. Eu não, o Leandro bota um pouquinho. É, toma água, água com refrigerante, na verdade é essa, né? Mas a máquina bota água também, Leandro. Então. Não, eu não sou de refrigerante, por isso que você não vai ver bebendo refrigerante não. Aí você bota o copo pra ela, quando eu vou ver, tá na metade ainda, ela abandona. Aí tem que tomar o dela também, depois tem que tomar 3 copos refrigerante. Vamos lá. Poxa, nesse vídeo o Leandro aliviou o coração falando do trânsito, tá vendo, Leandro? Leandro, olha, você aliviou o coração do povo falando do trânsito de Panamá. Mas depois a gente fez o do trânsito novo, né? Sim, amor, mas aqui tá, ó. Aí ia ver rachando o bico de lado, ficou top demais. Abraço pro Cássio que vai ver esse vídeo. Vai sim. Vem cá, quem tá te enganando, Pompai? Quem tá te enganando? Já tá até vendo, já. Tá até comentando, já. Aí, Cássio comentando. É, o Cássio nem sabe que a gente existe, Pompai. Então tá mal, amor. Então, Pai é... Sim, né? Humilde toda a vida. Gentileza pura. Aí, vamos lá. A Márcia botou o Leandro sem filtro. Pra variar. É, com certeza. Acabou. Acabou. Esse aqui é o de antes. Então, gente, foi isso. Mais uma vez eu fico muito feliz de você estar respondendo esses comentários. E olha, já que vocês gostam desse quadro, respondendo comentário, então é sempre interessante vocês seguirem. Porque qual será, né, Leandro? Será que eles vão responder meu comentário hoje? Será que não vão? Fica bacana. Fica uma coisa assim, né? De assistir quando é o quadro, respondendo inscritos. Sim, vamos responder. Agora, o que vamos responder vai depender, né? Sim, vai depender do que vocês perguntarem, do que vocês escreverem. Porque aqui a gente não tem papo na língua, não. Se vocês perguntam, o que responde? Sim. Claro, não tem coisas que não tem como responder, porque às vezes a gente pode, sei lá, alguma coisa assim um pouco mais, vamos supor, a política. Tem muita coisa política que a gente não pode falar, senão pode ser até da extradição. Entendeu? De repente o governo aqui, que não é um governo alinhado com as coisas um pouco mais corretas, tem que ser um pouco delicado para falar, porque eu tenho uma língua muito grande. Então, pode ser que a gente se complique lá, o cara não gosta, a gente faça uma denúncia, e aí daqui a pouco está aparecendo aqui a polícia da imigração aqui mandando a gente de português para o Brasil. Entendeu? Então, tem leis aqui que a gente não pode ultrapassar. Agora, o que tiver um alcance, a gente fala tranquilo. Então é isso, pessoal. Se despede do povo. Estou esperando se despedir, ué. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. E vou falar de novo, gente. Deixa aí o comentário de vocês. Alguma dúvida, alguma sugestão, algum like, alguma inscrição, algum vídeo que está aqui na descrição, algum que quer ganhar em dólar. Eu ia deixar para você falar, amor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto